A festa do Bonfim é um dos símbolos da Bahia. A imagem sai da casa da mãe e direção à Colina Sagrada. Como que você vê essa festa? É uma fé imensurável, né? Que a gente vai realmente no sentimento da fé que você nem percebe que você anda 8 km no sol, na multidão. É só a fé para explicar esse momento que Salvador vive. Taysa, você teve um ano muito bom. E a festa do Bonfim é um texto de popularidade para qualquer político. Como é que você vê isso aí? Eu acho que hoje a gente tem que ver mesmo pela fé e pedir proteção para 2018. E aí o resto vem como consequência. Qual é o seu objetivo para 2018? Você já tem claro? Sim, sou pré-candidata a deputada estadual.